Primeiramente, queria dar bom dia, boas-vindas a todos. Com muito prazer que a gente dá início ao nosso segundo encontro, Visa em Foco. Para quem não participou do primeiro, o objetivo desse encontro é a gente discutir temas importantes relativos à vigilância sanitária, temas emergentes, e o objetivo é que a gente tenha uma discussão proveitosa, apresentar a todos os atores envolvidos na questão temática de hoje, e que a gente tenha a oportunidade de discutir questões técnicas, científicas e regulatórias no que diz respeito ao uso do canábis para fins medicinais. A gente tem uma programação de conversas. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, a todos os palestrantes. A ideia é a gente fazer uma discussão não tão formal. A gente vai ter uma mesa de abertura, e após essa mesa de abertura, a gente vai fazer a apresentação dos palestrantes com seus respectivos temas. Bom, para hoje nós vamos discutir o uso medicinal da canábis no Brasil e a sua regulação sanitária. Nesta linha de pensamento, o canabidiol foi retirado da lista da Anvisa de Substâncias Proibidas e passa a integrar a lista de substâncias controladas. Sendo assim, gostaríamos de agradecer novamente a presença de todos, e chamamos para compor a mesa de abertura o diretor do INCQS, doutor Otávio Presgreve. Representando a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, doutora Anísia Trindade, chamamos doutor Valcler Rangel, chefe de gabinete da presidência da Fiocruz. Muito obrigada. Após a abertura do evento, nós vamos dar continuidade à chamada dos palestrantes. Um bom dia para todos. Bom dia a todos. Conforme a Cláudia já falou, esse é o nosso segundo ciclo. E a ideia desse ciclo, justamente, a gente trazer ao INCQS, ter uma atitude mais proativa, em termos de não ser somente um laboratório de execução de análise, mas sim ter uma atividade extremamente ativa dentro do cenário da vigilância sanitária. E com isso, então, nós estamos trazendo temas emergentes, temas atuais, para discussão, tanto no nível técnico, como no nível regulatório, do nível legal. Então, esse ciclo de palestrantes que nós intitulamos Visa em Foco, justamente tenta trazer esses temas para discussão dentro da casa. E, quem sabe, em algumas dessas discussões, a gente ter desdobramentos posteriores, de forma que a gente possa atuar de uma forma mais ativa, mais presente, dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Assim sendo, nós trazemos hoje, conforme a Cláudia já disse, o tema do uso medicinal da cannabis. Espero que todos vocês tenham oportunidade de discutir com especialistas, as pessoas que têm experiência no tema, e que as discussões sejam profícuas, não só para o desenvolvimento do tema, no nível da pesquisa básica, da pesquisa aplicada e da regulação, mas também como desenvolvimento para o conhecimento de todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, agradeço aos palestrantes por terem aceito o convite, e de terem vindo aqui trazer as suas experiências e discutir, ajudar a gente a elucidar essas questões. Muito obrigado a todos, tenham um bom evento. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Otávio. Os colegas aqui, daqui do NCQS, colegas de outras unidades também, que têm acompanhado essa temática. Na verdade, eu vim aqui mais para conversar e assistir, mas a gente também tem um papel na presidência, eu já vim acompanhando essa discussão já há algum tempo, desde que estava na vice-presidente de Ambiente. Inclusive, tem colegas aqui, como o Rogério, que estão aqui representando a VPAPS, Eduardo, aqui também pela vice de Produção e Inovação, Rainer, nós aqui temos acompanhado muito essa discussão, eu e Rainer, junto da Associação de Pacientes, junto com os profissionais de unidades de saúde, que têm tentado, de algum modo, furar esse bloqueio acerca da discussão do uso medicinal da cannabis, que é uma discussão que acaba sendo distorcida por conta do preconceito e discriminação que atravessa a discussão das drogas. E eu sempre costumo dizer, uma coisa realmente, nesse caso em outros, mas nesse caso especificamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estamos falando aqui de um uso consagrado de uma planta, ou de uma parte dessa planta, ou seja, de uma substância, que tem, de algum modo, oferecido benefícios nesse uso clínico, no entanto, que nós podemos considerar que nós estamos atrasados do ponto de vista dos estudos necessários para que essa questão avance. Outros países já avançaram nessa questão, e o Brasil, apesar de nós termos um sistema único de saúde, apesar de nós termos uma condição de capacidade técnica, como no caso do NCQS, no caso do Farmanguins, no caso da UFRJ, nós temos condições de ofertar produtos de qualidade para esses pacientes, para essas pessoas que sofrem, principalmente, de patologias no campo da neurologia, ou seja, nesse campo das doenças neurológicas, e que, e não só nos casos que são mais falados, mas a gente fica, de algum modo, parado no tempo. E é isso que a gente quer fazer. Eu acho que... E a minha presença aqui tem a ver com uma certa ligação com o tema, já de longa data, mas também tem a ver com o compromisso a ser mantido pela presidência da Feu Cruz, no sentido de induzir e estimular esse tipo de discussão. Então, eu quero parabenizar vocês por estarem fazendo essa discussão, parabenizar o INCQS, todos os convidados que estão aqui, os palestrantes, infelizmente, aquela história, eu gostaria de ficar mais tempo aqui, estou aqui realmente sempre nesses debates, Virginia e outras pessoas trazem novidades para a gente, sempre trazem boas novidades, e eu espero que daqui a gente possa ter algumas diretrizes para conversar, inclusive, com a Anvisa, conversar com o Ministério da Saúde, conversar com a UFRJ, com o Instituto do Cérebro, no sentido de a gente poder avançar, tanto naqueles estudos que possam fazer a observação do quíbrido, que a gente possa avançar de análise de qualidade desses produtos, mas também pensar em estudos clínicos que possam olhar para o uso medicinal da cannabis de um modo mais adequado e efetivo. Então, esse é o compromisso da gente na presidência, a Anísia tem acompanhado essa discussão de toda forma, e espero que esse seja mais um passo para a gente poder trabalhar junto com o INCQS, e o IFF também tem uma importância bastante grande na história. Então, parabéns, Otávio, parabéns a todos os organizadores, e deixar à disposição a presidência para a gente manter essa discussão. Obrigado. Aplausos Obrigada.